é isso aí pessoal tudo bem com vocês estou aqui na fazenda do meu pai mais uma vez para falar de gado né hoje estamos para falar de animais é ligado na seca do sertão no período de escassez estiagem é o parte de seca e passando os dias né período seco já aproveitando toda todo o mato que o mato seca também vai catando a folha e o mato seco né capim seco o bacto seco olha só agora o negócio não pode faltar em água falta água aí desanda tudo você botou o sal botou a água aqui no sertão se alimenta com olha aí a catana folha se alimenta com um bagaço seco não está com escóris corporal feia não essa nuvilha agora sim o gado solteiro ele passa tranquilo emagrece um pouco mais passa sossegado solteiro né ao lugar que ele tá com dizer no pé e tá mamando né aí sente mais aí você tem que dar um complemento o correto é dar um complemento ou botar num pasto que tenha capim em abundância né que facilita deles deles bastar né qual a desvantagem também desvantagem que o gado vai andar muito no cercado grande e vai catando aquele comer né fica distante da água olá catando o capim seco capim seco seco isso aí ó esse é o o gado anda muito aí se água for distante né é onde vai gastar mais energia aí fica difícil dele mas aí o gato tá aí se virando falta mais ou menos um mês aí para o período das churras começarem e o gado ele vai se alimentando do gado do mato seco até chegar esse período aí né é um gado solteiro passa tranquilo mas se o propriedade puder dar um dá um reforço né mas uma caparida então com o mesinho um coxo complemento é melhor né é melhor que não atrasa os animais e ela não emagrece e está procurando o bezerro dela ela pariu aí descaiu tá vendo porque justamente faltou isso né outro complemento tem mais gado aqui veja que eles vão catando esse mato e é conhecido como fato de piaba mas olha o que sobrou ó tá vendo ó sequinho ó ó mas enquanto tem isso aqui ó o gado cata e come tem bem bem beber água não ver o sal fica de barriga cheio tem um garrota mistiço Não indico Ninguém compre gado mestiço Eu comprei isso aqui É bom Mas eu me arrependi Me arrependi porque o gado mestiço Ou a ponta de raça Que é o gado anelourado Ele tem uma saída melhor É Isso é conteúdo para o próximo vídeo Vou parar aqui com esse vídeo Volto já com o próximo